e para quem falava que o torneiro era frio o torneiro acolava pau a pau cuida bicho doido para quem falava que o torneiro era frio chibata tatuando olha o tanto de asilada aqui tem mais é do outro lado aí ela segurou olha o rei dos asilados olha o outro toma em pé viu deixa para quem falava que o torneiro era frio tu é doido a briga é doida a hora que tudo foi antes como é que estava ali a hora que o torneiro era frio 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 Obrigado.